Nosso plano de trabalho agora é olhar para frente. Temos o presidente eleito, há dois aspectos a serem examinados imediatamente. Uma, como Lula quer fazer o que ele acabou de dizer em 20 minutos de discurso. Dois, como é que Bolsonaro vai se comportar. São dois fatos políticos importantes para os quais a gente vai dirigir o nosso olhar. Vamos começar primeiro pelos resultados exatos das eleições presidenciais, só para a gente ter os números na cabeça e logo depois a gente começa a nossa roda de análise. Então eu peço a Carol Nogueira, que bom tê-la nessa edição especial. Carol. Um prazer estar aqui no WW, uma boa noite a você, William, boa noite a todos. Vamos então com os números dessa eleição, disputa apertadíssima, como você acompanhou na nossa apuração. Trazemos aqui praticamente 100% das urnas apuradas e o resultado então, Luiz Inácio Lula da Silva eleito com 50,9% dos votos. Jair Bolsonaro não consegue se reeleger, conquistou 49,1%. William, vou seguir por aqui e claro, durante o WW, trago mais números da apuração em todo o Brasil. Caio, é um resultado apertadíssimo. A primeira vez que o incumbente perde a eleição, não obtém a reeleição. Temos um congresso com maioria de centro-direita. O que espera Lula? Não vejo problemas de governabilidade para o Lula. O Lula já, no primeiro e no segundo mandato, entre 2003 e 2010, mostrou que sabe com pouco o Congresso. Vai ter que suar um pouquinho mais, mas nada que afete uma governabilidade ali e diálogo com o centro, com a centro-direita, para montar uma maioria na base. O maior desafio para o Lula é o que ele deixou claro, acabou de deixar claro, no discurso dele, pacificar o país. E ele deu todos os sinais, durante o discurso, que esse é um, talvez, ao lado do combate à fome, que ele deixou bem claro ao longo da campanha, que a pacificação do país é a meta e a principal prioridade dele. Por quê? Porque sem pacificar ele não vai conseguir governar. E não vai ser dentro do Congresso a dificuldade dele pacificar. Ele vai conseguir montar uma base. O problema é fora. O problema são todos os sinais e as pontes que ele vai fazer, até que ponto ele vai querer fazer com o bolsonarismo. Ótimo. É isso. Ótimo. Vamos seguir essa linha, sobretudo, aguardando o que o Bolsonaro vai dizer. Mas vamos ter uma ideia de que tipo de oposição o Lula vai enfrentar. Raquel, passando a palavra a você. O Lula estabeleceu ali boa parte, eu diria mais do que boa parte, eu não vi nenhuma palavra nova nos 20 minutos de discurso dele, do que a gente conferiu durante as entrevistas, durante os debates, durante as participações dele em campanhas eleitorais nesses últimos, no mínimo, 18 meses. Qual é o tamanho do problema que ele enfrenta? É grande, William. Esse discurso vinha sendo pensado desde cedo. Se houvesse uma fala mais forte de Bolsonaro, ele viria também com uma fala mais forte. Como não veio, foi um discurso que eu acho que o centro ali é que não existem os dois Brasis. Eu tenho dúvidas, Caio, eu consultei um pouco antes de entrar um deputado muito forte da base e um senador, e me disseram que a oposição está medindo a reação da opinião pública. Se a reação vier muito forte, essa oposição vai ser mais aguerrida. E vai ter uma batalha muito grande pelas presidências da Câmara e do Senado, entre governo e oposição. Em termos de programa de governo, William, ele traça ali os pontos que depois a gente pode se debruçar sobre eles, mas eles são basicamente uma repetição de 2003, que é crédito, obras públicas, assistência social, dentro da lógica de que ele precisa aumentar a sua popularidade exatamente para resistir a essa oposição mais aguerrida e a esse Brasil mais dividido. Tem duas observações suas que são muito inspiradoras. Aquela primeira é essa, parece 2003. Aliás, se a gente olhar quem estava ali, Simone Tebet, Marina e Alckmin, são as novidades. O resto é o que a gente chamaria... Marina não, né? Não. Não, digamos, as novidades aqui... Estou comparando com 2003, não. Correto, está correto. Obrigado pela correção. Alckmin e Simone Tebet são as grandes novidades. O resto é a velha... O resto eu estou falando os outros, tá? São velha guarda. A outra observação que ela faz, que é inspiradora, é dura essa, Felipe, ficou para você. Dois Brasis não existem. Não existem? Pois é. A frase é ótima. Exato. Para o discurso. Ela guarda a relação com a realidade? Nesse momento, não, por um lado, evidentemente. Ele repete um pouco o discurso do Barack Obama nos Estados Unidos, que também era de que não existem várias Américas, nós somos os Estados Unidos da América. Tudo muito bonito na retórica, evidentemente, e é claro que a gente precisa de mais paz e menos beligerância. Mas, ao mesmo tempo, conhecendo o histórico dos fatos, a natureza de algumas pessoas, a gente sabe a importância de haver um sistema de freios e contrapesos em todas as áreas. Isso não é só no Poder Judiciário, onde essa expressão é mais utilizada, mas também no Parlamento. Então, o Lula vai enfrentar, sim, essa resistência, vai precisar compor. A Raquel falou de 2003. O escândalo do Mensalão, que foi a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, estourou em 2005. Então, esse também foi um dos recursos usados naquela época para enfrentar esse problema da governabilidade. Agora você tem o orçamento secreto, que, com a eleição do Lula, tem uma tendência de ser modulado por decisão do Supremo Tribunal Federal. A campanha do PT está aguardando uma decisão para que essa decisão venha de fora, não precise eles próprios articularem ali com os parlamentares que, até umas semanas atrás, eram até horas atrás, em alguns casos, aliados do Jair Bolsonaro. Digo semanas porque alguns já foram desembarcando quando foram percebendo que o Lula era favorito. Então, vai haver uma resistência, sim, mas eu acho que o primeiro problema vai ser a tentativa de fixar os R$600 do Auxílio Brasil Turbinado e eles vão precisar ver de onde tirar esse dinheiro. E nisso, a oposição vai estar de acordo. Mas o que será que ela vai pedir em troca para conseguir levar isso adiante? A gente volta para o seu ponto. A sua afirmação foi eu não vejo problemas de governabilidade. Não vejo. Eu vejo problemas, assim... Claro, se o Bolsonaro fosse reeleito, aí seria a vida segue e não teria grandes mudanças nessa relação por motivos óbvios. Mas, esse pessoal que o Lula vai precisar conquistar para ele ter uma base de 250, 300 deputados é gente que já esteve com ele. Já esteve com ele no passado, organicamente, no partido, já tiveram ministérios. O Valdemar da Costa Neto comandou o Ministério dos Transportes por 13 anos, na era petista. Eu acho que na largada você pode ter uma dificuldade ou outra, talvez uma resistência do PP. Não vejo republicanos do Marcos Pereira tendo resistência. até a União Brasil, acho que de alguma maneira pode vir a conversar. E o eixo desse rumo ao centro, da guinada ao centro dentro do Congresso vai ser o Kassab. O PSD ali vai puxar uns 50, 70 deputados para uma aliança de 70. Só uma pequena divergência... Vamos lá, é pelo seguinte, porque você está colocando uma série de elementos que a gente vai pegar em detalhe. Vou ficar um pouquinho no abrangente ainda, mas conclua, por favor. Não, eu só queria concluir, só uma sensível divergência em relação a... É 2003? Eu acho que ele incorporou no discurso, seria bacana até a gente comparar os discursos, em algum momento a gente puxa aqui o discurso de 2003 com o discurso de hoje. Mas questões de um país 20 anos mais velho, entre aspas, 2002 para 2022. Economia verde, muito provavelmente não estava lá atrás. E questões de comportamento que o mundo moderno pede, como racismo, questões da mulher, Amazônia, e principalmente pacificação à união que é a grande necessidade do país. Então, eu vejo... Eu não vejo um discurso... Lógico, ele fala do Conselhão, era uma coisa... Então, Caio, é excelente esse raciocínio que você coloca porque ele nos faz ao longo da linha do tempo voltar a essa questão em que medida Lula tem ou não capacidade de romper o que até aqui parece uma divisão entre dois países. Nós estávamos discutindo exatamente isso agora a partir da frase dele. Então, nós temos agora o Felipe Nunes. Felipe Nunes, podemos colocá-lo no telão? Ele está... Está bom, estamos esperando o Felipe Nunes assumir a posição dele no estúdio. Aí está ele. Felipe Nunes, muito obrigado. Felipe Nunes da Quest. Felipe, uma pergunta difícil para você que tem uma trajetória longa em ciências políticas e sociologia. Temos dois Brasis? Boa noite, VAC. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Raquel, Caio. Temos, temos dois Brasis. É impossível ignorar o que aconteceu nas urnas hoje. A gente viu uma recuperação do presidente Bolsonaro nessa reta final, uma aproximação que as pesquisas mostraram. E na reta final, esses dois Brasis, VAC, não são apenas dois Brasis políticos, são Brasis sociologicamente falando diferentes. A gente viu hoje uma votação entre que diferenciou o norte do sul do Brasil, que diferenciou ricos e pobres, que diferenciou evangélicos e católicos. Ou seja, essa chamada polarização chegou para ficar e eu acho que uma das grandes lições que a gente deixa dessa eleição é exatamente a cristalização dos polos políticos, o centro muito esvaziado, a esquerda voltou a ter força e a direita consolidou o seu espaço no ambiente político brasileiro. Obrigado pela, como a gente fala em inglês, Felipe Nunes, pelo sketching, pelo esboço, porque é o nosso jeito de trabalhar aqui no WW, a gente vai partir do geral para as questões mais específicas. Caio, deixa eu voltar a você e colocar via Carol, para a Carol já se preparar lá, ela está lá do outro lado do estúdio, do outro lado do telão, e nós vamos daqui a pouquinho colocar os resultados dos governadores. Porque se o Felipe se refere sociologicamente a dois Brasis que cresceram à parte, é isso que ele está dizendo. Nós temos resultados das eleições de governadores com lições importantes do ponto de vista da governabilidade. do outro lado do